Algo completamente estranho realmente começou a acontecer com o nosso planeta em 2022. Segundo especialistas, a situação está fugindo do controle e dessa vez será muito difícil de se reverter. O que quase ninguém te conta é que a Terra realmente está passando por transformações que podem afetar diretamente a raça humana. Nesse vídeo vamos te explicar tudo o que realmente começou a acontecer com a Terra ainda no começo desse ano. Mas antes de começar esse vídeo já vou te pedir para você assisti-lo inteiro, pois somente com o decorrer do vídeo você vai entender realmente o que está acontecendo com o nosso planeta e como isso poderia nos afetar. Como por exemplo, porque em alguns locais existem certos elementos com abundância, mas com o passar do tempo passaram a secar misteriosamente. Essa é apenas a ponta do iceberg. Algo muito maior está acontecendo com a Terra. Durante o vídeo eu tenho uma pequena pergunta para te fazer, que poderá até soar um pouco estranho, mas depois coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre ela. Eu sou o Thiago Mussato e você está no canal Segredos Escondidos. Se gostar do vídeo já deixe seu like, se não for inscrito corre aqui e já se inscreve. Fazendo isso você será notificado toda vez que postarmos vídeos novos. Algo muito estranho está acontecendo com a Terra. Um exemplo já citado no começo do vídeo são mudanças repentinas em vários aspectos, como por exemplo a falta de água, o calor extremo ao mesmo tempo de temporais repentinos e mais fortes do que o normal, erupções vulcânicas com maior frequência, maremotos ao redor do mundo, tudo isso tem um porquê. Segundo os cientistas, a Terra está esfriando e poderá se tornar igual à Marte. Como assim? Bem, é isso mesmo que você ouviu. O planeta Terra poderá se tornar semelhante à Marte. Isso caso a temperatura central do planeta continue esfriando do ritmo que está. Mas, calma, deixa eu te explicar um pouco melhor toda essa situação. Uma equipe da Universidade na Suíça fez uma descoberta impressionante. Eles descobriram que a temperatura da Terra está enfraquecendo 50% mais rápido do que o imaginado. O estudo concluiu que o planeta pode acabar se tornando estéreo em condições semelhantes ao de Marte ou de Mercúrio. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores usaram equipamentos de medição, como simografos, aparelhos que registram os movimentos do solo, para entender o que está acontecendo a quilômetros abaixo da superfície. Eles recriaram as temperaturas, pressão e condição encontradas na fronteira entre o núcleo da Terra e o manto em um laboratório. Dentro dessa simulação, testaram como o mineral Max comum encontrado por lá transfere calor. Os cientistas dizem que sua pesquisa questiona o qual incidência o nosso planeta está esfriando. Os resultados da pesquisa mostraram que a Terra foi capaz de irradiar tanto calor que estava esfriando em uma velocidade preocupante. No caso de Marte, os cientistas acreditam que o planeta vermelho já se parecia muito com a Terra. Max ficou desprovido de toda a sua abundância de água e oceanos bilhões de anos atrás. Em uma entrevista ao Seitzler, o professor e cientista planetário Motohiko Murakami, líder da equipe responsável pelo estudo, explica que esses experimentos podem trazer mais informações sobre como a Terra está em constante transformação. Mas, o que aconteceria se realmente o planeta esfriasse? Tendo em mente que já está esfriando, a razão pela qual esse fenômeno é motivo de preocupação para os especialistas é que o magma sob a crosta terrestre desempenha um papel vital em nossa posição. Isso, em orbitar ao redor do Sol. Há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra era extremamente quente. Um mar de magma ou lava cobria a superfície. Depois de muito tempo, a Terra começou a esfriar. E esse processo continuou. Se os métodos radioativos do núcleo interno que geram calor terminassem, várias coisas aconteceriam. Primeiro, o núcleo externo líquido de lava quente derretida da Terra solidificaria e pararia de fluir. Quando isso acontecer, o campo magnético da Terra morrerá. Continentes em placas tectônicas que costumam flutuar nesse magma líquido parariam. Sem um campo magnético, o vento solar atingiria o planeta facilmente, enfraquecendo a atmosfera. Isso faria com que a Terra se tornasse igual a Marte, perdendo toda a água e toda a vida. Segundo especialistas, esse processo poderá levar bilhões de anos. Porém, com uma nova pesquisa, um novo cálculo precisa ser feito. E aqui vai a pergunta do começo do vídeo. Será que isso vai levar todo esse tempo mesmo? Ou está mais perto do que nunca de acontecer? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e te aguardo no próximo vídeo.